O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Espagne, O que é isso? O que é isso? O que é? que não cessem de contacter as pessoas por internet via mensagem, por exemplo. Des mensagens privados. Eu sou contra. Eu deconselo todo mundo de discutir com os estrangeiros por mensagens privados. Eu não admeto ninguém agora. E sinceramente, eu não apreço o fato que alguém, um estrangeiro, envoie-me um mensagem porque ele não terá que problemas depois. Que des malades. Quando eu digo malades, eu não falo de malades que partem se fazer sofrer. Não, quando eu digo malades sobre internet, c'est-à-dire das pessoas que são lá unicamente para arnaquer, para profitar da naivete das pessoas, para pedir de dinheiro, para pedir, eu sei não, para buscar des proízes faciles para se mariar com. Eu sei não. Eu sinceramente, eu não apreço isso. Eu vou tentar de lire quelques comentários. commençamos Eu prometi a gente de falar de todo tipo de gênero, de esse tipo de gente, entre parenthésse, parasita, que não cessassem de harcêlar os gente, principalmente ao lycée, ao colégio, nos estabelecimentos de ensinamento primário. Sinceramente, eu não aprecio e eu posso muito assurar que eu vou muito bem prender soin de esse ponto, porque realmente é uma sofrance. Eu vou mesmo, eu decidi mesmo, dimanche, de publicar uma video para falar de minha história com a proteção dentária que eu tenho, com os vestibulados, e isso me causou problema. Actualmente, eu decidi mesmo de arritar o tratamento. Eu disse ao professor de l'urto que eu voulu me fazer soinhar. E eu comecei a admitir meu visite, meus dents e tudo. E eu gostaria de compartilhar essa história, essa experiência com os jovens, porque eu tenho certeza que há uma vítima de harcêlamento que vai realmente se sentir muito à l'aise após ter visto minha video que eu vou preparar. Depois, eu não aprecio que alguém se moque de uma pequena mulher por causa da cor de sua pele. Então, realmente, é muito inúmão. E eu acho que a vida é curta. Tem que aprender a ser bom. Tem que tentar ser bom. Se você não é capaz de ser bem bem, então, eu preciso se perguntar a questão primordial, é se que nós não temos um problema com o nosso filho interior. Um filho destruído será uma pessoa muito nociva. Por exemplo, no caso do perverso narcisista ou do manipulador perverso narcisista, é sempre o caso de um filho destruído. Então, eu acho que a melhor forma de tratar algo, como médico generalista, é a prevenção. Tem que ter cuidado de tudo o que se está acontecendo em mente de um filho. Então, eu prometo, Mme Nivine, que eu vou ter cuidado com sozinha esse ponto de harcêlamento. Ela tem muito fome. Oh lá lá. Vídeo de discussão, francesa e visão pública, précis. Não, M. Karim, eu estou aqui para todo mundo. Eu animei um live maravilhoso em arabe hoje. E eu não vou deixar o fil. Ok? Eu trabalho com todo mundo. Eu sou marocã e arabe. E eu vou ter cuidado com os arabes. Voilà. Obrigado, você é maravilhoso. Obrigado, Mme Nivine. Chapeu para você, Mme Nivine. Vamos nos seguiremos mesmo se você fala, Hassani. Obrigado, M. Vladimir. Obrigado, Mme Nivine, é gentil. Então, eu vou tentar mostrar as minhas intenções, o que eu quero fazer. Primo, é criar um conto, um conto, um conto, que é meu conto. Um conto, um conto, um conto, um conto. um conto, um conto, um conto, um conto, um conto. Eu não falo nunca em privado. E aí, confia-se, tem muitos contos. Eu tenho uma rede YouTube que tem o mesmo nome. Dr. Asmaoni. Dr. Asmaoni. C'est-à-dire em inglês. Eu tenho um conto K-Way. Tem dois contos K-Way. Com dois mil, eu acho, abonentes. Não me pertencem. Não é meu nome. Eu não sei como te señalar. E não sei o tempo, em fato. Eu vou tentar te señalar mais tarde. E aí, eu criei um conto K-Way. Com dois publicações, eu penso. Ou três. E eu tenho dois pages Facebook. Uma versão arabe e uma versão francais. E aí, não há de modo de me deixar um comentário sobre as páginas que me pertencem. E aí, olha. Então, o que eu decidi fazer, é animar um live. E aí, eu vou publicar sobre Youtube, sobre a minha chaîne. Como isso, se jamais você não tem tempo, você pode muito tempo ver, ver o redivisão. Vamos lá signalar, é isso. Muito obrigado. É gentil. E aí, eu tenho... Qual é o problema com meu filho interior? Eu não sei como o guiar, de fato. Então, isso é uma boa pergunta. Eu vou tentar responder brevemente para continuar a apresentação. Porque eu sou muito gentil, eu gosto muito de responder às pessoas no chão. Muito boa coisa no YouTube, obrigada. Enfant interior, ok. Nós temos todos um filho interior, nós temos todos sido educados por pais que queriam... Bom, eu falo de mon cas. Eu fui educada por pais que queriam fazer tudo o possível e impossível para me tornar uma filha feliz e bem educada, bem elevada. Mas o que é muito louco na educação, parfaite entre parenthas, é que... Isso criou... 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 É preciso fazer de lhepnose. Eu vos encourage a fazer de lhepnose, a grater, crecer e lavar, se você quiser, lavar o som de ombro. É a dizer, nós temos como isso desde o nosso espírito, na nossa memória, e, malvoreusement, quando temos um trauma, esses traumas são cachos, e as pessoas pensam que oubliam esse traumatismo, mas não é, não não esquece. É preciso traitar, nos traitarmos, nos compreendemos, nos deviam mais fortes, nos vivemos, mas, sempre, devemos começar a admitir esse traumatismo, admitir essa dificuldade, admitir essa pena. Quando eu digo admitir, não significa tolérer durante um tempo, admitir, é uma hora, 30 segundos, ou seja, 30 segundos, 1 min, é um tempo, é um tempo para começar o tratamento. Porque se eu não admito algo, eu vou me permitir em resistência com a minha própria. E lá, é é muito louco. Sincermente, é muito louco. Então, o infante interior é simples, todo mundo tem que se tratar, todo mundo tem que se reconciliar com, porque, às vezes, há alguns detalhes dentro da nossa vida, que não tem nada a ver com o traumatismo, mas que nos hanno traumatizado. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem, Eu vi um ensinante, um pequeno, ele hurlava com um visão todo rosto, com de lâmpas todas, com de sécrências nasais. E aí, eu sofri, essas imagens-las, sinceramente, não pudessem quitar meu espírito. E aí, depois de ter feito essa análise de MDR, de hipnose, eu percebi que eu me souviu brutalmente, sinceramente, então eu creio que eu l'ai totalmente oubliado. L'hypnose é muito, 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 muito. Muito slowly, muito, muito, não perdão. Obrigado. Muito obrigada, domine. Eu vou en 있는 peixe, Angela. Euונывают ainda os des dégâts. Não tem nada de cuidado, não tem nada. mas eu faço parte das primeiras stations pelas que toda pessoa deve passar. Senão, ele vai ser mal orientado. Tem sempre que começar com o médico com um carnet de saúde e cada médico deve escrever sua nota ou seus notos sobre o carnet de saúde. Então, brevemente, eu vou, ou eu vou, eu vou fazer de uma comédia médica durante meus lives, eu vou fazer algo muito positivo, eu não gosto muito do pessimismo, eu não faço consultas no internet, eu estou lá para acompanhar os adultos, eu estou lá para mostrar o que é muito grave e mal no redes sociais, porque eu passei três anos a fazer de pesquisa, sobretudo em arabe, dia e noite, eu descobriu muitas coisas, e eu tenho todo o prazer a compartilhar o que eu aprendi com vocês. Ok? Eu estava muito naífe durante a minha vida, e quando a gente se torna relativamente sage ou menos naífe, o que a gente decide? Com toda a boa fé, a gente decide de compartilhar isso com os outros. E, para ser honesto, quando eu tento de fazer isso em arabe, há uma parte, há uma parte de meus seguidores, de meus abonais que eu gostei, mas, senão, outros me pream para uma filha fácil, para uma filha irrespectueira, para uma filha que não conseguisse, que não conseguisse a sua vida profissional. Então, é bem longe disso. Então, quando você não está apreçoado, tem que não tem que fazer isso. Ok? E aí, eu acho que vou me sentir muito alaise. Olha. É sobre a positividade, motivar os adultos, motivar os adultos que são muito, 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 muito. Ok? Bien. J'ai 29 anos, eu sofro de timididade. Lorsque eu falo face à face, com alguém, com alguém, eu o meu risco, então, d'accord. Então, a timididade, é um problema que data de várias diziais de anos, eu acho, em nosso caso. É simples, tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Eu devo arrumar o live, mas, senão, eu posso muito bem traitar esse assunto de timididade. Eu devo sempre recorrer à seu médico generalista. Ok? Para beneficiar de uma boa orientação. Então, os coaches, eu respeito bem o trabalho, mas se nós temos um malade, o malade, ele tem um circuito bem descrito. É um médico generalista, e, por aí, ele terá um examen clinico, um bilão, uma responsabilidade, e, por aí, é o médico generalista que decide, psicólogo ou psiquiatra. Ok? Os coaches, são bem, mas nós, nós não orientamos alguém que um coach. Porque nós, nós, nós recebemos um malade. O coach, é para as pessoas que querem realmente muito confiáveis. Não? É como um dessert. Ok? Mas um dessert que é muito bem. Se você é suiviu por um coach professionnel, um coach que sabe muito bem o que ele faz, que não se empiede sobre outras especialidades, porque é grave. Se você tem uma insuficiência rínada com problemas neurologicos, um coach que você fala de uma zona de confort, não sei como eu, você tem uma recompensação grave de sua insuficiência rínada ou insuficiência hépatica. Ok? Eu vou tentar explicar isso de uma forma muito simples. Então, eu digo, doce noite. Tchau, 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 tchau.